Eu peço a todos que assistam todos os vídeos do canal, compartilha, comenta, deixe seu like e se inscreva no canal, ative as notificações, todos os dias um novo terço estreia aqui no canal, terço mariano às 19 horas, terço da divina misericórdia às 15 horas, terço maria passa na frente ao meio dia, terço da libertação às 17 horas, terço da divina providência às 20 horas, ofereça esse terço para todos que mais precisarem, a todos que estiverem com alguma doença grave ou estiver com sua vida conturbada, cheia de dificuldades e não saber mais o que fazer para resolver os seus problemas, ofereço a todos que esquecem de Deus, esquecem de agradecer e apenas reclama da vida, que sua família e suas conquistas comecem hoje e que os tormentos que você tem passado sumam de uma vez por todas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há vir e julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Amém Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria De quem nunca se ouviu dizer Que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro Fosse por vós abandonado, animado Eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens Como mãe recorro De vós me valho e gemendo sob o peso de meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas Ó Mãe do Verbo de Deus humano Mas dignai-vos de vós ouvir propícia E de mim alcançar o que vos rogo Amém Maria passa na frente E vai abrindo estradas, portas e portões Abrindo casas e corações Maria passa na frente E vai abrindo estradas, portas e portões Abrindo casas e corações Maria passa na frente E vai abrindo estradas, portas e portões Abrindo casas e corações Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado, animado. Eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como Mãe recorro. De vós me valho e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas. Ó Mãe do Verbo de Deus humano, mas dignai-vos de vós ouvir propícia e de mim alcançar o que vos roubo. Amém. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer, que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado, animado. Eu, pois, com igual confiança a vós, virgem das virgens, como mãe recorro. De vós me valho e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prosto a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas. Ó mãe do verbo de Deus humano, mas dignai-vos de vós ouvir propícia e de mim alcançar o que vos robo. Amém. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amazando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amazando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Vai mãe, vai acalmando, serenando e amazando os corações Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Vai mãe, vai acalmando, serenando e amazando os corações Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amazando os corações Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amazando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amazando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amazando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amazando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Vai mãe, vai acalmando, serenando e amazando os corações Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Lembrai-vos, opíssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer Que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro Fosse por vós abandonado, animado Eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro De vós me valho e gemendo sobre o peso de meus pecados Me prostro a vossos pés, não desprezeis as minhas súplicas Ó mãe do verbo de Deus humano, mas dignai-vos de vós ouvir propícia E de mim alcançar o que vos robo, amém Maria, passa na frente, cuida de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo Levando, ajudando e curando os teus filhos Que precisam de ti Maria, passa na frente, cuida de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo Levando, ajudando e curando os teus filhos Que precisam de ti Maria, passa na frente, cuida de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo Levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos Maria tu és mãe e eu te peço Passa na frente e vai conduzindo Levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo Levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti Maria, passa na frente e cuide de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo Levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti Maria, passa na frente e cuide de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo Levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti Maria, passa na frente e cuide de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo Levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos Maria tu és mãe e eu te peço Passa na frente e vai conduzindo Levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo Levando, ajudando e curando os teus filhos que precisam de ti Lembrai-vos, opíssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer Que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro Fosse por vós abandonado, animado Eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro De vós me valho e gemendo sobre o peso de meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas Ó mãe do verbo de Deus humano Mas dignai-vos de vós ouvir propícia e de mim alcançar o que vos robo Amém Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti Depois de ter chamado ou invocado Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti Depois de ter chamado ou invocado Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti Depois de ter chamado ou invocado Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti Depois de ter chamado ou invocado Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis Ninguém pode dizer que foi decepcionado por Ti, depois de ter chamado ou invocado. Só Tu, com o poder de Teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por Ti, depois de ter chamado ou invocado. Só Tu, com o poder de Teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ô bela flor do Carmelo, fecundíssima videira, esplendor dos céus, santa e única, que trouxeste do ventre o Filho de Deus, mas permaneceste sempre virgem pura. Ajudai-nos em nossas necessidades. Ó estrela do mar, socorrei-me e mostrai-me que és minha mãe. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradãos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria, rogai por nós, santa mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.